Galera, no vídeo de hoje, enfim, vocês estavam pedindo um joguinho pra gente jogar e farmar um pouco. Hoje eu trago pra vocês Nian Heroes. Nian Heroes que, pra quem não sabe, a gente postou um vídeo duas semanas atrás do airdrop deles. Eles, enfim, lançaram um pré-alpha deles. Pra gente estar jogando, farmando pontos, pro futuro airdrop de token deles. E, galera, um lembrete aqui pra vocês, pra galera toda que tá fazendo airdrop. Eu já avisei isso na live, mas vou avisar mais uma vez aqui. Pra vocês estarem participando do airdrop, vocês precisam conectar. Além da conectar a sua carteira, logicamente. Vocês precisam de transação, pelo menos duas transações. Na verdade é uma, mas é melhor fazer duas transações ali com a sua carteira. Eu tô avisando isso porque tem muita gente que tem vários familiares, né? Familiares. Que estão participando aí do airdrop e não tá ligado nisso. Então você, como tá aparecendo na mensagem aí, vocês precisam de uma atividade. Seja ela mandando um token, um NFT. Eu já fiz umas transações ali, eu fiz pelo menos duas só pra um redor de cabeça. E ali sim, eu ter minha elegibilidade ali pro airdrop. Muita gente não tá ligado nisso e vai deixar esse airdrop pra lá. Vai perder esse airdrop. Só tá farmando ali sem se preocupar, sem se ligar nas notícias. Então pra quem tá fazendo esse airdrop, pra quem tá começando aí. Cara, você tem que mandar um NFT. Se não tiver NFT, não tem problema. Cara, manda ali uns 10 centavos de sol, 5 centavos de dólar de sol ali. Mais ou menos, só pra você fazer a transferência entre a carteira. Você manda menos de um centavo pra uma carteira e depois recebe. Pronto, você já tá eleito ali. É uma transação mínima, tá? Qualquer tipo de mandar NFT ou transação de token ali, o SDC, solana. Qualquer token ali, você já tá preparado pro airdrop. Eles tão fazendo isso pra acabar com os bots. Então eu já tô avisando pra vocês antes de vocês começarem a airdrop. Hoje vocês tão vendo esse vídeo aí pra galera que tá começando agora. Se vocês forem conectar a carteira e participar realmente do airdrop, vocês precisam ter transação. Ou vocês vão fazer tudo por nada. Bem galera, como vocês podem tá vendo aí, eu joguei uma imagem de fundo. Esse é o Nian Heroes, eu tô gostando pra caramba. Tá hiper divertido jogar ele. E se eu não, como é que eu faço pra participar do airdrop? Primeiramente, se você tá vendo esse vídeo e não sabe o que é o Nian Heroes ou o airdrop que tá acontecendo, você vai ter que ver outro vídeo. Eu não vou falar tudo novamente aqui pro vídeo não ficar mais de 20, 30 minutos. Tem um vídeo dedicado só pra isso. Vai tá aí na descrição. Vocês podem ver como é que vocês podem fazer pra participar. E tudo bonitinho lá. Assim que vocês fizerem essa parte de vocês jogarem tudo bonitinho, fazerem o airdrop, vocês aí sim procuram lá na época. Epic Games, só vocês baixarem. Aqui ó, você joga aqui ó, na Epic Games Nian. Ele vai ser a segunda opção, tá? Nian Heroes Fre Alpha Demo. Primeiro você não consegue baixar. É somente a segunda opção. E aí você baixa o jogo, você pode jogar. E aí no airdrop você tem que conectar a Epic Games que você vai jogar pra sua época ir pro airdrop. Bom, e aí quando você for começar o airdrop ali, você já fez toda a parte do airdrop, vai começar a jogar o jogo, você vai, antes de começar ali, vai ter uma parte pra você conectar a sua carteira. Você conecta a sua carteira da Solana, eu uso a Phantom Wallet. E aí você vai conectar também a sua Epic. Mas aí a galera tá perguntando, nossa, Jumy, mais é que o dia resetou, que a gente tá tendo o reset ali por volta das nove, às dez da noite, se não me engano. E eu não tô recebendo o ponto. O que que tá acontecendo? Calma, fica tranquilo. Já foi, eu já vi aqui, eu já estudei aqui. E tá falando que no final do airdrop, eles vão distribuir esse ponto pra vocês. Vocês podem ficar tranquilos que esses pontos não vão aparecer ainda. Eles vão meio que resgatar toda a pontuação que você tá fazendo no jogo e jogar pro seu airdrop. Então, se você tá jogando lá e tal, você viu o reset e não caiu os pontos na sua conta, podem ficar tranquilos. No final do projeto, no final ali do airdrop, eles vão puxar tudo da sua conta e vão jogar ali com uns pontos. E tá dando muito ponto essa jogatina. A gente tem missões diárias, a gente tem missões semanais, a gente tem missões de eventos também. Tem várias ali. Você vai ali nas abas e você, se não me engano, clica na terceira em missões ali e você consegue ver. Eu vou mostrar ali no vídeo também. Enfim, galera, acho que eu vou mostrar um pouquinho de gameplay pra vocês, pra vocês verem como é que tá funcionando o jogo e como é que tá funcionando tudo. A gente tá jogando em live, mas eu vou mostrar aqui também um pouquinho de gameplay só pra mostrar como é que tá o jogo. Tá bem divertido. Galera, pra você ver as missões de vocês ali, a diária, a semanal, você vai em carreira, você vai clicar em missões aqui e você vai ter a diária, a semanal e o evento. Elas estão resetando ali, acho que por volta das nove ou dez horas da noite e você consegue ver aqui. Eu dei uma jogadinha ali rapidinho pra gravar essa gameplay de fundo. E aqui vocês têm a diária. Aqui, por exemplo, na diária, você consegue 20 mil kills, não, desculpa, 20 kills, você vai conseguir 500 pontos. Dá 20 mil de dano, você ganha mais 500 pontos. Aí que nas semanais, ganhe 25 matches por semana. Ali você vai ganhar 10 mil pontos, tá? E tem os eventos aqui que, por exemplo, esse aqui não vai ter o reset, vocês vão fazendo. Mate 10 gatos, você ganha mil pontinhos ali. Gaste 10 minutos no Airborne, acho que é 10 minutos meio que voando, pulando e tal, você ganha mais de mil pontos. Enfim, são várias maneiras de ganhar pontos. Aqui, por exemplo, mate 200 vezes alguém ali, você vai ganhar 20 mil pontos. Então, dessa maneira, você vai farmando mais pontos. E no jogo, você farma muito mais pontos do que só no AirDrop. Mas, logicamente, você vai ter que fazer o AirDrop para estar participando dessa jogatina se você quiser ganhar alguma coisa no final. Se você quiser ficar sem tokens, sem nada, aí é por você. Mas você precisa estar participando do AirDrop lá, e o vídeo vai estar na descrição, para estar conseguindo fazer seus tokens aqui, tá? Bom, a galera aqui tem às vezes dúvida, como é que eu faço aqui, ó. Aqui eu posso ver, a galera tem uma site que está online, mas aqui, ó, você, com o Epic Games, você clica o Shift F3, aperta o Shift F3, depois de um tempo aparece aqui, meus amigos, tá? E aí você consegue mandar convite, ou você clicando aqui diretamente, vai aparecer no seu canto direito superior, que é dessa forma que você convida a galera e vai começar a partida. No jogo aqui, a gente tem quatro personagens, já tem o Ghost, que ele solta a Sentra, o Ultimate dele joga várias espadinhas, várias... a Kunais, na verdade. O Seraph, que é o que eu mais jogo, que é o Healer, a Ult dele cura em área. A gente tem o Atlas, acho que é meio que um tanque ali, mais ou menos. Ele tem o escudo e a Ult dele joga uma onda de choque com terra pra frente. E a gente tem o Sparta, que foi o único que eu não joguei até agora, que ele tem um Armageddon que ele joga um monte de míssil num lugar ali. O jogo é o seguinte, galera, eu vou dar o Red aqui e vou explicando pra vocês. O jogo não é um mata-mata, tem um objetivo, você captura a tua zona e ali ele vai contando o ponto. Depois disso, você não precisa ficar mais em cima da zona. É só se alguém tentar tomar, você tem que encher a barra toda e você já pode sair de perto dela, mas é legal você ficar pra defender. Vamos ver se na partida aqui eu vou dar alguma sorte de conseguir achar uma galera boa pra jogar. Bom, galera, foi outra partida aqui porque eu comecei na partida com duas pessoas só, tava meio bugada. O jogo ainda tá no pré-alpha, não é nem o alpha, nem o beta, é o pré-alpha, tá, galera? Mas assim, até pra um alpha eu acho que o jogo tá rodando tranquilamente aqui. Você pode se movimentar aqui no WSD, espaço pula, control e usabilidade. O dessa aqui, ela fica invisível, fica super rápido. O E aqui é a sua habilidade do healer, você ativa pra curar, você tem que atirar na pessoa pra curar. Uma coisa interessante que eu aprendi em live, ó, quando eu recarrego, eu aperto o R ali num botãozinho azul, eu acho que é só na metralhadora que tem isso, e ela recarrega mais rápido, tá? Aqui você também tem o wall walk, que é você andar de lado, tá? E subir a parede também, tá? Bom, vamos começar a partida aqui, tem um cara a ficar na minha base, já não começamos muito bem. Eu tô rápido, galera, porque eu percebi que esse personagem aqui, quando você usa a habilidade e fica pulando sem parar, ele meio que dá um glitchzinho ali e você consegue chegar muito mais rápido em todos os lugares, tá? Eu tô aqui na fronte, que não é o legal, né? Porque o meu time, felizmente, não tem tanque, tá com dois healers e três DPS, tal, um time não muito legal. Eu quebrei a torreta deles ali, beleza. Eu vou tentar pegar esse cara aqui por trás. Ó, já matamos o cara e ele virou gato. Ó, já saiu... Opa! Matei mais um aqui, ó. Aí o cara virou gatinho, agora eu tenho que tentar matar ele, galera. Eu não sei pra onde que ele foi parado. Ele sumiu... Aqui, tá aqui. Porque Durant, ele tem um tempo ali que ele consegue voltar pra armadura. Então, se eu matar ele duas vezes, ele não volta mais. Ele vai ter que esperar o respawn, quer dizer... Eu vou tentar correr atrás desse aqui. Não sei pra onde que ele foi parar. Opa, tá aqui. Opa, aqui, ó. Tem mais um gatinho aqui. Matei mais um. Meu time tá legal agora. Então, tá tranquilo. O meu é aqui ativando, eu posso curar os outros, tá? Bom, vamos ver lá como é que tá a base. A gente tem que pegar o objetivo aqui, que a gente tem que ficar no círculo. Como a gente pegou, mas não precisa ficar mais dentro dele, tá? Nem curei nada até agora. O time deles tá bem fraquinho. Vou chegar ali invisível e vou tentar pegar ele por trás. Opa, já morreu aqui. Boguei. Mas tudo bem. O time da galera ficou base, galera. Infelizmente, deve ter AFK lá. A galera não volta ali. A base deles, vocês não conseguem acertar dentro daquela porta ali que tem o escudo. Tem um cara aqui, ó. Pronto, já matei direto. Nossa, foi rápido. Ah, não. O cara aqui, ó. Ó, ele matou no... Mili, é o V. Você aperta o V pra dar um milizinho aqui. Peraí. Fiquei invisível. Vou pegar esse cara aqui. Pronto, matei. Ele virou gatinho. Agora eu vou tentar matar. Ele ficou invisível também. Eu vou pegar ele aqui, ó. Nossa! É muito difícil acertar quando ele tá nesse modo, mano. Ó, ele vai se transformar. Matei. Eu sabia que ele ia se transformar. Ele ficou parado. Esperando. Eu já tô com a minha ultimate. O meu ultimate é uma cura em área. Eu posso chegar lá e curar todo mundo. Tá bem tranquilo. Eu posso usar a minha cura. Opa! Tomei. Você saindo de perto com o seu personagem, você também consegue se curar, tá? Ó, vai recarregar aqui antes da barrinha. Ele recarrega mais rápido. Recarreguei aqui. O jogo é bem tenso, tá, galera? Matei mais um. Aqui é a torreta. Ai, recarreguei errado. Mas aqui está bem de boa, galera. Você pode curar a torreta também, tá? Eu já deixei a torreta curada lá, qualquer coisa. Ó, o cara foi de pra... Não, foi pra cá. Meu Deus, travei tudo aqui. Ó o cara aqui, escondido. Já foi mais um. Eu tô top 1 aqui, mas a partida tá bem fácil. A submachine gun, galera, ela não é muito boa. Deixa eu tentar voltar lá pra base. Deixa eu usar o glitchzinho aqui de pular em quase infinito. Eu vou voltar lá pra base e trocar de arma pra vocês verem aqui, tá? Tem que voltar pra base. É só na base, só vocês voltando pra base aqui vocês conseguem trocar de arma. Já ganhamos. Nem precisava, galera. Batemos 100% e é melhor de 3. Quer dizer que a gente vai ter mais uma rodada e bugou tudo aqui. Meu Deus. Pronto, voltou. Mas agora eu vou trocar de arma. Eu acho que eu vou botar na... Deixa eu ver aqui no rocket launcher que as outras eu não jogo tão bem assim. Ó, já posso trocar. Aqui a gente tem a sniper, a 12, o rifle, a metralhadora, rocket launcher e granada launcher. Eu vou jogar de granada launcher. Pra essa fase aqui até que é melhor que ela não tem muita subida e descida. Ela tem. Mas se eu não me engano ela é boa também. Vamos testar aqui. O controle tá aqui. Ele demora um pouquinho, tá, pra começar. Começar a ser contestável, ponto. Eu posso usar o E aqui, ó. E esse amarelo aqui quer dizer que tá curando eles em vez de dar dano, tá? Nossa, morreu o cara. Eu vou tentar me matar aqui, galera. Nossa, tô tentando me matar, mas eu vou bater o... Ó, morri, por exemplo, agora. Agora eu virei o gatinho. Quer dizer que o quê? Daqui a 25 segundos eu posso ir no canto direito e feriou. Se eu bater... Falaram pra mim que se eu ficar batendo nos inimigos sem ser o... Ó, matei o cara. Não foi... Não, não fui eu que eliminei. Tá, não fui eu que eliminei. Mas falaram que você matar, você dar dano, você voltar mais rápido. O gatinho, ele pode subir infinitamente. Então, eu já vou pegar um ponto aqui mais alto pra me esconder. Tem um cara aqui, ó. Ó, já voltou aqui pra eu voltar. Já voltou aqui pra eu voltar forte. Mas aqui, já tá aqui pra eu voltar. Matei. Não sei onde que foi parar o gatinho. Mas tá de boa. Deixa eu curar aqui a galera. Deixa eu curar esse cara aqui. Pronto, curei. Tem um cara aqui atrás? É impressão minha. Tem. Outro cara aqui. Ô, meu amigo. Ficou perdido aqui? O cara ficou perdido aqui. Vamos voltar lá pra... Pra fase. Tem um cara aqui em cima. Deixa eu tentar matar esse cara aqui. Nada. Tá bem de boa, galera. Esse aqui tá ganha. Alguém deve estar e ficar, infelizmente, lá na base. Isso acontece. Eu indico vocês a estarem chamando a galera pra jogar junto, tá? Fechar o time tá muito mais fácil. Eu passei raiva aqui na última partida. Tive que gravar tudo de novo porque a galera deve ficar e a partida já tava perdida já. Mas acontece... Opa, olha o cara aqui atrás de mim. Nossa. Deixa eu recarregar. Deixa eu ver se eu preciso de curar. Não. Ó, tem uma torreta aqui. Opa. Deixa eu usar minha ultimate aqui, ó. Minha ultimate cura em área. Matamos o cara aqui. Eu não sei nem onde que ele foi parar. Ó, o cara aqui, ó. Vamos tentar pegar esse cara aqui. Ó, ele tá pegando a base. Tá pegando... Não. Tava pegando, mas ele desapareceu. Apareceu. Acho que eu tenho barulho ali. O da granada, tá, galera? Ele estoura depois que ele bate uma vez no chão, tá? Depois de um meio segundo, um segundo, mais ou menos. É mais ou menos nesse tempo aí. Eu fico pulando sempre que nem um saci aqui, galera. Porque pra ficar mais difícil do cara me acertar. Ó, esse cara aqui... Deixa eu tentar... Eu queria tentar matar no milícia, cara. Será que dá? Matei. Matei no milícia. Ai, vou morrer, vou morrer. Aqui eu vou morrer. Aqui eu vim pra cima. Deixa eu acertar aqui, daqui de cima. Não! Meu Deus. Não quero fazer walk aqui, aqui, não. Ó, acertando o cara aqui. Falaram pra mim que se você acertar, ele diminui o tempo. Não sei se é verdade. Eu acho que sim. Acho que sim. Já tô voltando. Apertando o Z. Pronto. Nossa. Botaram a torreta lá em cima. Meu Deus. Deixa eu sair daqui de perto. A gente vai ganhar agora já. Já ganhamos, já ganhamos. Meu Deus, morri no final. Mas é isso, galera. O jogo tá bem gostosinho de jogar. Aconselho vocês fazerem um time, se não me engano, é seis pessoas, né? E vocês estarem jogando junto pra vocês fazerem as suas diárias, as suas semanais, os seus eventos aí. Lembrando, o ponto é só no final do evento. Então, fiquem tranquilos se o ponto não for acreditado lá no site do Neon AirDrop. Pode ficar sossegado, porque com isso, quer dizer que no final, porque foi como eu expliquei aí, só vai ser pago no final do evento. Galera, é isso. O vídeo de hoje foi isso. Foi bem rápido aí. Graças a Deus o joguinho pra gente jogar. No final aqui eles ganham XP, uns pontinhos aqui no Catnip. Eles têm um leaderboard também aqui, tá? Aqui você clicando em rank, você consegue ver o rank da galera aqui. Tem a parte de coleção que acho que só tá mostrando os personagens, as habilidades. No momento a gente só tem quatro personagens. Futuramente a gente vai ter mais personagens. Isso aqui é um overwatch total, galera. E a carreira aqui você consegue ver os guardiães que você mais usou. Aqui eu joguei mais de Seraph Sparta, eu nunca joguei até agora, eu não curti muito, mas tem que testar depois. Aqui no calco esquerdo eu consigo ver tudo e nas missões aqui você consegue ver todos os atributos que você precisa aqui. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa seu like, comentário, dúvidas e sugestões. Podem postar aí. Fiz esse vídeo rapidinho que eu vou tentar fazer outro vídeo hoje aqui. Como eu falei na live, tinha que fazer três vídeos, já pulei pra dois. Eu tô tentando ver o que eu vou fazer ali. mas qualquer dúvida e sugestão a gente pode postar aí. Bom farm a todos. Não esqueça, o link do outro herdop vai estar aí na descrição se vocês quiserem saber, tá bom? E é isso, galera. Falou aquele abraço, boa sorte a todo mundo e bom farm. Fui!